Solicito agora o senhor Elcio Maciel que ocupe a tribuna para proceder a sua manifestação sobre a arrecadação dos centros de eventos. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, cidadãos presentes. Eu queria tratar de um assunto bastante sério, que já foi levado ao conhecimento dessa Câmara na legislatura passada, inclusive há aqui três vereadores que eram da legislatura passada e que foram reeleitos, e a Câmara naquele momento foi negligente quanto a este assunto. A Câmara mandou representantes na discussão da arrecadação de 20% da bilheteria dos eventos realizados no centro de eventos com pagamento de ingresso, isso determinado por lei municipal, a Câmara negligenciou, inclusive os três vereadores aqui devem responder por isso, e eles estão conscientes disso, que isso foi oficiado à Câmara, a Câmara mandou representantes, não atendeu, então eu vejo aqui vereadores pretendendo demonstrar muita diligência, mas isso não é a realidade que nos se apresenta. Então, três vereadores, pelo menos, que aqui estão, estavam lá e sabiam e nada fizeram. Eu quero dizer que, na sessão passada, um vereador veio a essa tribuna dizer que queria que a prefeita mandasse informações sobre quais os eventos foram realizados no centro de eventos com cobrança de ingresso, o que estava sendo feito da lei que determina a arrecadação, mas por que esse vereador não o fez quando eu chamei essa discussão em primeiro plano? Mais ainda, eu quero acrescentar, essa fala do vereador não é senão a cópia de uma decisão judicial que eu obtive, uma liminar, determinando que a Prefeitura informe isso ao juízo. A Adriana, por certo, sabe dessa liminar. Então, na verdade, o vereador tem que fazer, não esperar que o cidadão faça e depois pegar carona. E até porque essa Câmara foi cientificada do fato. Inclusive, o vereador, salvo engano, me perdoe, eu esqueço o teu nome, mas é apelido Giló, ele falou na semana passada sobre um pagamento pelo aluguel de 100 de eventos de 2.500. E a Câmara vai quedar silente quanto a isso, sendo que é a lei que dispõe que o pagamento será 20% da arrecadação da bilheteria ou a Câmara vai fazer apenas requerimento, nada mais? Isso a gente precisa saber. Outra coisa, com relação a essa liminar obtida na Justiça, os novos integrantes da Câmara precisam saber. Se não tomarem posição, não tomarem atitude, também serão corresponsáveis. Hoje a Câmara é ré em outros processos. Aqui também eu trouxe a essa Câmara, que eu acho legítimo, que a Câmara cobrou na sessão passada, do município que esclareça quantas vagas para concurso, quanto será realizado o concurso. Mas eu retorno a mesma pergunta à Câmara. Como é a contratação dos seus servidores? Hoje eu vejo o senhor Jacos prestando serviço. Informe ao povo como ele foi contratado. Informe ao povo como a Estela foi contratada. Informe ao povo como foi o advogado contratado, que ele é um perito em fraudar licitações. É um picareta. Ele está contratado com fraude de licitação e foi recontratado. Eu quero que esses vereadores aqui respondam como ocorreu a recontratação desse picareta que é ré hoje. A Câmara também é ré nesse processo de ação popular. Se não, todos os vereadores que aqui integram os novos serão correus nesse processo. Obrigado. Em resposta ao Elcio, primeiro, é feita uma licitação na casa. O JAX, já entrei na casa, o JAX já estava. Então, eu acredito que até o mês que vem já está montando-se a licitação e a gente vamos ver quem que vai estar dirigindo esta casa, se vai ser ele, se vai ser outro, quem que vai ganhar. Agora, em questão do concurso, eu sou funcionária pública, você pode ter certeza que todos nós que estamos aqui, nós estamos de mãos dadas para representar o nosso povo. E só não os vereadores cobrarem, mas também a população. Eu estou de braços abertos, mãos dadas com a população. Você pode ter certeza que esta casa está aberta ao público e podemos nos unir, nos ajudar naquilo que for bom para o nosso município e dentro da lei. Muito obrigada a vocês. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria usar a tribuna para fazer alguns esclarecimentos em relação ao que o Elcio colocou. Então, foi abordado aqui o tema pelo advogado Elcio. A primeira foi a questão da legalidade, daquela cobrança de taxa no centro de eventos. A lei de 20% da bilheteria é contestável. Todos aqui sabem, nós já fomos orientados a isso, a lei é contestável. Já chegou uma lei aqui na legislatura passada de um valor. Eu, naquele período, também não fui a favor da lei. Então, a lei voltou e nós cobramos ao Executivo para se mandar outra lei aqui, visto que a legalidade da lei vigente é contestada, ela não é uma lei que nós poderíamos cobrar dela, entendeu? Então, isso aí é partido de informação para a população. Então, a lei realmente é vigente, a lei de 20% da bilheteria, mas essa lei é contestável. Outra questão que o Elcio acabou de abordar aqui, que a gente tem um processo que ele foi a pessoa que nos processou pela contratação do advogado que hoje foi recontratado pela Câmara. Primeiro que o advogado, até hoje, não foi citado. Esse processo de 2013 não foi citado, não sei porquê, né? Nós, os vereadores, foi citado, mas o advogado não foi citado. Agora, se chegar aqui e chamar alguém de picareta que não foi citado no processo... Por favor, por favor, deixa eu falar. Outra coisa, a Estela, a Estela, ela é uma... Desculpa a intromissão, presidente, que a gente participou da legislatura passada, então, às vezes, a gente tem um conhecimento maior do que a presidente que está entrando agora. A Estela, ela é contratada por um período determinado, pois a funcionária efetiva do quadro pessoal da Câmara está em licença, licença sem vencimento. Sem remuneração. Então, é um partido de informação para o senhor Elcio também. Então, não teria como fazer um contrato aqui, um concurso, para fazer uma contratação de uma pessoa no qual o cargo já está ocupado por outro servidor. A questão do Jacques, o que aqui ele abordou também, também peço a... Desculpa aqui a Rosilda. Eu acho que a informação é um princípio de uma utilidade pública. Então, nós não teríamos prazo hábil para fazer uma licitação e conseguir mostrar tudo aquilo que nós estamos mostrando no Facebook e redes sociais, não tinha tempo hábil para fazer essa contratação. Então, nós prorrogamos o prazo de contratação do servidor, do prestador de serviço que no qual estava prestando serviço anteriormente. Então, foi uma prorrogação. Mas já há, nós já estamos estudando a licitação e vai ser licitada. Se não me engano, vocês podem me corrigir, que o prazo é de dois meses ou três meses, essa contratação temporária. A contratação foi contratada, daria a licitação na Câmara de... Exatamente. E essa contratação que foi prorrogada, ela teve uma licitação para esse prestador de serviço que está entrando aqui. Então, é isso que eu queria informar o senhor Elson, porque às vezes ele chega aqui e não tem a informação correta e fala coisas que não deveria falar. E a gente, então, fala sobre... Tenta esclarecer a população sobre esse assunto. Certo? Então, muito obrigado a todos. Eu posso fazer uma técnica, presidente? Porque ele, na verdade, refutou os meus argumentos. O Elson... Pode dar, pode dar, pode dar. Pode dar.